Oi, eu sou a Rilson, esse é o canal Cardafio Receitas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de tilapia encosta e filé de merluza. Eu vou fazer na chapa, uma forma mais saudável da gente fazer um peixe em vez de fritar, fazer na chapa. Para isso eu tenho aqui um quilo de tilapia e um quilo de filé de merluza. A tilapia está encosta, já comprei assim, vende já no mercado, ela cortadinha assim, fica bem fácil. Você não precisa limpar, não precisa não, só comprar, temperar e fazer. Então, para isso eu vou utilizar mais ou menos uma colher de sopa de alho socado ou ralado, da forma que você quiser o alho. Mas tem que ser ou ralado ou socado, para ele liberar mais sabor para o peixe. Aqui tem uma colher de café de pimenta dedo de moça. Está sem semente, a semente arde muito, quando tira a semente ela fica muito suave. Vou botar uma colher de sopa de cebola, cebola picada, pode ser ralada também. E duas colheres de sopa de coentro picadinho. Sal é a goja, tá? Você bota o sal conforme você pode usar, do jeito que você gosta, você põe o sal. Ah, não dá bom, se quiser ajustar mais depois um pouquinho de sal, você pode fazer. Aqui, eu coloquei o sal em cima e vou dar uma amassada para dar mais sabor na... O tempero libera mais sabor quando você faz isso para o peixe. Vou botar sumo de um limão pequeno, tá? Vou colocar aqui. Eu não soquei porque se você colocar o sumo fica espirrando. Um limão pequeno, tá? Não precisa ser grandão, não. Viu? Ficou uma pastinha os temperos. Eu vou dividir aqui mais ou menos no meio. Vou botar um pouco para o filé de merluza e a outra parte para a tilápia. Esfrega bem o tempero. O coentro, quando você faz isso, dá um sabor muito bom no peixe. Agora eu vou mexer a merluza. Você testa o sal. Se não estiver bom, você coloca mais um pouquinho de sal até chegar ao ponto que você gosta. Bom, já liguei a chapa para estar acesa. Eu vou untar com banho. Vou espalhar bem aqui e deixar ele esquentando enquanto eu vou passar o peixe na farinha. Bom, deixa 10 a 20 minutos. Não precisa temperar de um dia para o outro. O peixe, só para dar um gostinho do tempero. Fica mais gostoso quando você tempera ele na hora. Eu não gosto de deixar temperado lá de um dia para o outro. Eu posso até deixar ele preparado. Eu congelar depois que eu passar na farinha e congelar ele. Mas deixar ele no molho ali eu não gosto. Eu gosto de fazer rapidinho assim. Então, já ficou os 10 minutinhos aqui. Agora eu vou passar ele na farinha. Vou começar com o filé de merluza. Como se fosse para fritar. Você passa na farinha. Agora faz assim com a mão. Vou começar a colocar a tilápia. Bom, eu vou abaixar essa parte aqui da chapa. Vou deixar circulando o calor para cozinhar ela bem. Eu não tenho chapa. Fala na frigideira. Você usa a gordura que você quiser. Estou utilizando banha de coco. Vamos deixar aquecer. Eu vou aumentar um pouco só para aquecer. Tem que ser um fogo médio. Não pode ser um fogo agressivo para você fazer. Senão ele vai queimar por fora e vai ficar cru por dentro. Aqui a chapa eu vou abaixar. Vou abaixar. Vou deixar ele baixo um pouquinho lá cozinhando. E a frigideira. Pode ser uma panela. Pode ser uma frigideira. Esfregadinha assim e deixa. Eu, quando eu vendia quentinho, eu tinha meus clientes só de peixe na chapa. Eu não tinha chapa. Eu fazia na frigideira. Eu vou dar uma virada. Olha que bonito que fica. Fica muito bonito. Não fica bonito igual o frito. Fica lindo. Perfeito. E a farinha ajuda a untar, a desfazer a carne do peixe. Funciona como uma proteção. É uma forma bem saudável para você colocar na sua dieta. Se você está fazendo dieta, não pode comer gordura, é muito legal. No peflon você não precisa botar nada. Na frigideira é mais rápido. Você está vendo? É mais rápido. Aí o que você vai fazer aqui? Não tem aquela coisa. Vou usar uma tampa. Vou pegar uma tampa para circular, para cozinhar. Deixa bem baixinho ali que ele vai cozinhar o peixe todo. Você não precisa se preocupar. Desse lado aqui eu vou fazer um refogadinho. Vou botar um pouquinho de banho. Cebola. Tem um quarto de uma cebola aqui. Vou botar essa picadinha também. Vou dar uma fritadinha aqui. Vou colocar o pimentão, mas o pimentão assim, grosseiramente. Fica mexendo de vez em quando, virando. Eu coloquei, aqui tem meio tomate. Meio tomate, meia cebola. O pimentão. Aqui tem um pimentão grande, eu usei só uma parte dele também. Não usei muito não. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre, tá? Ó. Isso dá um sabor. Vou colocar umas batatas. Elas já estão cozidas na água e sal, tá? Vou botar meia colher de manteiga aqui, nas batatas, para dar um gostinho. Ó. Já tá bem douradinho. Eu vou tirar. Deixa eu ver esse. Vou deixar mais um pouquinho esse. aqui. O molho que eu fiz lá, vou fazer um outro aqui para vocês, tá? Vou usar um pouquinho de banha. Uma pontinha só. Duas colheres de sopa de cebola picada. Meia colher de café. Só uma pontinha, não precisa ser meia não. De alho. Um pouquinho de sal. Vou deixar fritar um pouquinho aqui. Tem um tomate sem pele, sem semente, tá? Tem algumas sementes, passou, mas eu tirei a maioria da semente. Tá? E tá pelado. Tirei a pele. E duas colheres de sopa de pimentão. Vou colocar um pouquinho de vinagre. Você coloca um pouquinho, uma colher de café, de molho inglês. Tá? E vai pingando água. Quando começar a fritar, você vai colocando pingando água. para ele cozinhar bem. Chegou nesse ponto aqui, da cor que já tá bem frito o alho, a cebola, tá tudo bem fritinho. Aí você coloca as batatas, tá? Ah, leva muito tempo? Dez minutos, de dez a quinze minutos, você, se você não colocar o fogo muito alto, tá? Vai ter assim, ó. Dez minutinhos você tem esse peixinho. Agora eu vou apagar, tá? Aquele lado já apaguei, mas continua quente. Continua assando, continua fritando aqui, gratinando o teu peixinho. Realizei, tá? Tá aqui, prato pronto. Esse aqui, ó, é na frigideira, idêntico ao da chapa. Não modifica nada. Eu só modifiquei o molho, que você pode fazer da mesma forma o da chapa ou da frigideira. É que na chapa eu prefiro deixar eles mais inteiros. Fica idêntico, ó. Você não pode usar o fogo muito alto, senão você vai queimar ele por fora e vai deixar ele por tudo dentro. Então, de fogo baixinho, uns dez a quinze minutos, você vai ter esse prato muito saudável, bom e barato, né? Bem lindo. Não é lindo pra você fazer na sua casa? Uma janta, um almoço, um domingo, né? Você faz aquela caminhada e depois comer essa comida, muito espetacular. Aqui tem um arroz branco, uma salada de cenoura crua e repolho cru. Aí tem a batata cozida. Você nem precisava de arroz, só batata bastava. É um prato único. Então, pra você que vende, pra você vender assim, você pode cobrar mais um pouquinho. É um prato diferente, né? Tem bastante valor nutritivo e mais saudável. Então, tá aí mais um vídeo pra vocês, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal, comentem, tá? Não é mentir, é saboroso. E é só um sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Um beijão, um bom apetite e até a próxima.